Bom dia, boa tarde, boa noite família LN, a todos os irmãos que estão presentes comigo aí né tio E realmente eu estou muito agradecido aí fechando 6 mil inscritos Um número aí graças a Deus muito elevado né Tipo assim né família, fez dia 24 Fez dia 24 agora, fez 3 meses que eu filmo e assim Realmente o meu canal tem informação Um canal que realmente está com vocês Um canal que realmente pensa em vocês Pensa em fazer o bem pra vocês Pensa em deixar vocês felizes, é entretenimento Senta mano, olha o pregolino aqui ó Oi Teste, eu sou Senta, 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 senta no meu tanque Senta, 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 senta no meu tanque Que delícia Uou, cano, 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 can Me ajuda aqui, cacete! Fica, fica, fica! Ai, minhas costas! Tô uma cadeira de madeira, tio! Caralho, palminha! Puta! Nossa, mano! Caceta! Aqui é o demorte! Puta, eu não sei nem se eu tô bonitinho! Vamos ver aqui! Nossa, mano! Fiquei cantando, cantando Colocando a cadeira pra trás O bagulho de madeira Desculpa, família! Vamos começar aqui a nossa lista de salves Desculpa a demora Agora tive o tempinho São duas da manhã, são duas e quinze da manhã E realmente tô aqui com vocês Tentando deixar esse salve maravilhoso Que vai chegar com grande carinho e muita disposição Certo? Vamos começar lá rápido Thiago MK São Paulo Daniel Corrêa Ponta Grossa Ê, caceta! Hugo Fernando Osasco Salve, salve! Tô esperando a Maia, hein, tio? Tô esperando a Maia Pra colar com nós, certo? André Picasso Rio de Janeiro Matheus Silveira São João Dereu, Minas Gerais, é nóis! Henrique Pereira, quinze anos, Campinas Eliso Pimenta, Rio de Janeiro João Vítor Pires Várzea Grande Várzea Grande, Mato Grosso André Barbosa São Paulo, Itacoacetuba Yamacho 900, São Paulo, é nóis! Ivan Neves Mauá, Denilson Silvio Franco da Rocha Não, mano, vocês que são zica Pode ter certeza, família! Diego Barbosa Nepomuceno, Minas Gerais Igor Padilha, Cruz Alta Rio Grande do Sul Rogério Marques Recife, Pernambuco, é nóis! Nordeste do Brasil, São Paulo inteiro Solcano Oi! Que delícia! Uou! Vamos lá! Kevin Kevin Uberaba, Minas Gerais Henrique de Campinas Thales Raffler Raffler Espírito Santos Lucas Lima Bonito Pernambuco Salve, salve, Porto Alegre Matheus, é nóis! Lucas Santos Cuiabá, Mato Grosso Everton Cavalcante Francisco Morato Seu fã Eu que sou de vocês! Salve Everton, obrigado pela homenagem Certo, irmão? Ficou top Desculpa aí, rapaziada Pela demora aí No Facebook Mas vamos chegar aí De responsa Tentando responder Vocês de... De tudo que é maneira Fechou? Guilherme Guizinho Da sua quebrada É nóis, irmão Parceirão de Miliana Que tava colando com nós Apareceu agora novamente Tamo junto Alisson Alisson Francis Guarulho, São Paulo Pelotas, Rio Grande do Sul João Carlos É nóis! João Guilherme Lopes Curitiba É nóis! Gabriel Pereira Florianópolis Santa Catarina Tamo junto, irmão Sempre Diego Apucarana Henrique Felipe Tamo junto É nóis, família Não sei se aí A câmera vai ficar boa Mas é um novo jeito aí De ficar... É um pouquinho pra trás Eu acho, né? Acho que aqui vai ficar bom Esse cara vai ver que eu sou feio mesmo Certo, mano? Vamos lá Robert Sorocaba Meu brother Alan É nóis, tamo junto Victor Caravani Barrafunda É nóis! Alex Holanda Rio de Janeiro Jacarepaguá É nóis, Alan Sempre Até o final das contas, irmão Até o final do Chiplete Davi Budazar Sempre acompanhando meus vídeos É isso aí, tudo Tamo junto até depois do fim Certo? Barretos Felipe Gomidi Felipe Gomidi E os Cowboy É nóis, tamo junto E a Zeguinha Apocatá Apocatá Alegria Apocatá Mano, o cano reto não sai da cabeça Oi 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 Faz coisa de de oito Faz coisa de Faz coisa de Faz coisa de de Duó Magno Alves É nóis, moleque da 66 Tamo junto, irmão Sempre na atividade Gabriel de Rio Claro Manda uma cortada pra nóis Cortada é foda, irmão Cortada é só quando nóis tá na adrenalina pura Mateus Brito Baixada Santista João Vitor Reis São Juiz de Atibaia É nóis Clenilto de Jesus Conceição da Barra Espírito Santos É nóis, Alan Tamo junto até depois do fim Com certeza Além do fim Além dessa vida Eu acho que existe outra vida Entendeu, família? E por isso que eu falo com vocês Esse fluxo grande aí Que a gente tem aí Que eu Fechei com vocês E fecho com vocês É um bagulho, né? De monstro Cuidado pra não puxar o PC aqui Que vai fugir a porra da câmera, cara Depois você foi pra carregar esse bagulho Porra Porra, tio Caramba, você vacilando aqui Nós no salve, trutor Presta atenção Vamos ficar quietos aqui Prestar atenção na cena aqui Que o salve tá chegando Com carinho pra rapaziada, meu irmão Vamos lá Onde eu parei David Bernardo Itararé É nóis, irmão Vamos tentar fazer esse Esses adesivos aí Até semana que vem Vamos ver aí Tá tudo certo Aí tu na correria Monstro, monstro, monstro Tá foda, tio Tá foda Então vamos lá Matheus Azevedo Rio de Janeiro Rio das Ostras Vandereis Rodrigues Paracite Paraná Fiz aniversário ontem, mano Putz Vai sim, mano Vai realizar seu sonho com certeza Desculpe pelo aniversário atrasado Certo, mano? Nós tamo junto aí na atividade Até depois do fim Certo, tio? Jackson Antônio Pitanga É nóis Paraná Ian Santos Santa Inês Bahia É nóis Joaçaba Santa Catarina Dadinha Poliquete Não sei o que Nossa, mano Ó a mina Certo, mano Poliquete Nas costos Que está O nome da mina Raul Raul Luiz Espera aí Um momento Luiz Silvestre Londrina É nóis Paraná Guilherme Silva Nova Iguaçu Rio de Janeiro Raul Silva Salvador Paraíba Paraíba Salvador Bahia Ó Moscão aqui O Chupingole falando merda Jonathan Deuda Deuda Polis Nossa, da onde esse cara é, irmão? Da África Da África Chegando Rafael Fernandes São Paulo Itaquera Zona Leste Tamo junto, meu irmão Muito obrigado por você sempre esperar meus vídeos Tá aí na atividade comigo sempre E é... Agradeço você de montão Com certeza Nós tamo junto aí nessa força Essa família é nossa unida William Ribeirão Preto Luiz Eugênio Serra Negra Matheus Soares Rio Verde Goiás Caio Fernando Itaim Paulista Também sou fã de todos vocês Pode ter certeza Taís Javosk Brusque Santa Catarina Aí sim, menininha Aí, irmão Tamo junto Paulo Santos Paulo Santos Sorocaba Bruno Souza Itaquá Gustavo Henrique Pirituba É nós que soma Vamos lá, família Rafael Vitor Belo Horizonte Minas Gerais Tamo junto Rafael Pereira Cotia Zona Oeste São Paulo Tamo junto, irmão Até depois do fim Fábio Gordão Jardim Joamar Zona Norte É nós Truta Anderson Anderson Bradoque Bradoque Manaus Amazonas Vamos soar aí o meu Lava Jato Tamo junto, irmão Salve, salve, seu Lava Jato Aí, vamos deixar o carro dos carros limpos Certo, mano? É nós Tamo junto Nicolas Reis Jardim Iguatemi, São Paulo José Everton Nova Independência Davi Lopes, São Paulo Esse Ricardinho Amaral Vou te falar É mó nó Ele não sai da internet Jesus Salve, salve, Ricardinho Amaral Seu prego Seu nó Sai da internet, meu irmão Brincadeira, Ricardinho Você sabe que você mora aqui Afirma Tatu Todo o pessoal Seu irmão Will Seu irmão Walter, né? Will, japonês Tamo todo mundo aqui dentro Cê sabe que Graças a Deus a gente foi bem recebido aí Nós tamo nessa força aí Junto lado a lado Certo, mano? Magno São Paulo, Zona Neste Ailson Silva Campo Limpo Zona Sul Rafael, São Caetano ABC Kaique Felipe Guarulhos Williams Josep São Paulo Já vem fazer uma visita esse mano É nóis, irmão Jonathan Souza Camaraci Bahia Eduardo Mossoró Rio Grande do Norte Wesley Bandão Jardim Romano Zona Leste É nóis que tá Truta Na atividade Sempre aí na atividade Junto com vocês Matheus Silvério Paraná Rondônia Felipe Flávio São Lourenço da Mata Pernambuco É nóis família, tamo junto E aí Felipão Chegou irmão Seu salve Fica tranquilo que chegou Matheus Henrique São Paulo Gustavo Red Pitanga Paraná Fãs do seu cara Ailino no coração Tamo junto Todos vocês estão aqui dentro Pode ter certeza Que delícia Eu vou Que delícia Eu vou Oi, oi, oi Desce Sobe, sobe Sobe em me olhando Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta No meu tanque Vamos lá Continua a lista de salve Jaime Nelto Jaime É Jaime Ou Jaime Acho que é Jaime Neto Salvador Bahia Marcos Borges Estabuando a Serra Victor Campinas Tarados no destino É nóis Luan Henrique Fortaleza Ceará Iago Santos São Paulo Stefano Santo André Marcelo 250 Tamo junto meu irmão Na família Cola aí direto Sobe, sobe moleque Manda um sobe aqui Luan Kevis Manaus É nóis taradão A meta é gozar Manda um sobe pro amigo do Youtube Cortando na Ah Rornei tanto esse dioteiro Salve salve a Eliane Luan Kevin Tamo junto até depois do filme meu irmão José Guilherme Campo Grande Lucas Marques Cabrofil Rio de Janeiro Bruno Moreno Sobernado do Campo São Paulo Eric Matheus Carapicuíba Deixa o bagulho aí tio Cê tá me tirando Tô no salve truta Eu vou tirar Não é pra tirar Deixa o bagulho aí tio Ô tira o pão e cacete Parece ser no coro de pica meu irmão Ô tô aqui no salve Senta 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 Paraná Vinicius Sampo Tamo junto Breno Breno Inhap Minas Gerais Tamo junto Alisson Ferreira Senta André Lucas Cândiro Penha Zona Leste Tamo junto Obrigado pela visita irmão É nóis até depois do fim Yuri Miguel Capão da Canoa Rio Grande do Sul Pablo São Paulo Rafael Patrick Canoinha Santa Catarina Greico Augusto São Paulo Boituva Eitor Santa Mercedes Aí sim hein Só Mercedes Aí sim hein William Rondonópolis Mato Grosso Alemão Zero Mil Salve salve família É nóis que tá Suzano Vitor Matias É nóis Suzano Diogo de Arujo Figueireiro Campinas Sou o cara que te conheceu no Suzão Foi em segunda de carnaval Fazer o escape da minha CB300 É nóis Diogão Tamo junto aí irmão Até depois do fim Não fica bravo Às vezes acontece alguma coisa A gente não pode ficar bravo A gente tem que ficar de boa Porque Deus sabe o tempo certo das coisas Certo irmão Deus tá preparando algo bom pra você O seu coroa vai te ajudar Vai dar tudo certo na sua vida Você vai andar de quatro cilindros E todos vocês que procuram O sonho de vocês Vocês vão conseguir Só ter força Foca e fé Fechou irmão Isso que eu falo Pra toda a minha família aí do YouTube Que eu criei Que tá ficando bastante gente Graças a Deus Nós estamos crescendo a cada dia E tamo junto até depois do fim Certo Todos vocês vão conseguir Porque eu consegui Tenho dois braços e duas pernas Igual vocês E até Se não tivesse também Eu ia correr atrás Porque sonho é sonho né Nunca Jamais deixe de sonhar né Deus sabe o tempo certo Que você tá de receber Aquele negócio que você sonha Pode ter certeza Se sonha em ter alguma coisa Ele só vai te dar Quando você estiver preparado Certo irmão Vamos lá Lucas Muraro Tatuí Rodrigo Rodrigo Rodrigues Itapeva São Paulo João Tavares Ilhéu Bahia Ilhéus Bahia Gabriel Bilareado Minas Gerais Lucas Cardoso Santo André Felipe Oliveira São Bernardo do Campo Já fiz três amigos meus Se inscrever no seu canal Já nós aqui de Goiânia Tamo junto meu irmão Invejoso É isso aí Deixa os caras falar né tio O importante é que a gente tá aqui fazendo bem pra todos vocês Fazendo vocês felizes né Muita informação pra vocês com certeza né Que o que eu procurava no YouTube Hoje eu passo pra vocês Pode ter certeza Tamo junto até depois do fim Pedro São José dos Pinhais Ademir Carlsburg Pô, esse nome dos caras é foda né mano Tá aí fodeu hein irmão Aí é State se lascou Entre Rios do Oeste Paraná Tamo junto Vitor Fernandes Américo Brasiliense É nós Rodrigo Fernandes Campina Grande Maurício Cecílio de São Paulo Zona Sul Patrick Viana Goiás Fábio Goianazes Guilherme Norua Osasco São Paulo Leonardo Donizete Itapira Gabriel Melo Curitiba Paraná Rangel 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 Acho que é Rangel Rangel É Rangel Salles Cubatão São Paulo Luiz Guilherme Salve salve Tamo junto Gabriel Senna e Monte Claros É nós Vitor Bittencourt Batata e Leonardo Bittencourt Tamo junto meu irmão Aí na Marechal Tamo junto aí família aqui da Quebrada É nós Daquele pico Rodrigo Santos Vanderson Rodrigues São José dos Campos Salve salve Paiola Luan Tamo junto irmão Vitor Rodolfo Joinville Santa Catarina Gabriel Fortaleza Ceará Gabriel Reguejo São Vicente É nós irmão Até depois do fim Marcos Brasília William Gomes de São Paulo Patrick Diadema Ítalo Librelon São Paulo Zona Leste Penha perto da sua quebrada É nós irmão Só colar aí Deixa eu ver fazer visita Porra Vitor Lucas Cubatão Vitor Lucas do Guarujá Anderson Martins Ubatuba Litoral de Monstra Tô ligado Ubatuba é só as vezes mais e mais Tem bastante salve família Vamos sentar Vamos se acomodar 15 minutos do vídeo Vamos ficar firmão Que graças a Deus Né Vai Tá tudo certo Josivan Oliveira Sorocaba Lucas Mendes de Goiés É isso Sorocaba Emanuel Silva Igor Petrini Maceió Vitor Araújo Londrina Vinicius Farias Zembu Marcelo Marques São Paulo Interlagos Vitor Manuel São Paulo Gabriel Vaz Magidas Cruz Avelar BSB Gabriel Souza Fortaleza Ceará Gustavo Borba Novo Hamburgo Mateus Cecilio Matão Salve salve É nós Gabriel Araújo Cotia Mateus Mário São Paulo Sidney Sorocaba Everton Luiz Cuiabá Luiz Gonçalves Porto Alegre Rio Grande do Sul Salve Aelene Diadema Skao Anderson Leonardo Leonel Serqueira César Renan Fernandes Itanha Muito obrigado pela visita Irmão vem ai quando se puder Muito obrigado Foi o primeiro fã ter tirado foto De coração mesmo Tamo junto até depois do fim Everton Apucarama Mateus Castilho Americana Salve Família Zona Sul Imbu Tamo junto Dario Souza Até depois do fim Ramon Barreto Laranjal Paulista Falei mal eu falei bem É nós até o fim Tamo junto né Falei bem eu falei mal Mas falem de mim né irmão Recau que bate e volta É isso ai Tamo junto David Vasque Votorantin Felipe Miranda São Paulo Evander Ferreira São Sebastião do Paraíso Leonardo Santos São Paulo Zona Sul Gabriel Silva Londrina Davi Sobernado Luiz Lucas João João O Nordeste O Nordeste A Mácaras do Nordeste É nós Vitor Matins São Leopoldo Rio Grande do Sul Tamo junto ai Santa Catarina Rio Grande do Sul inteiro, VHXJC de Belo Horizonte, David de Fortaleza, Ceará Victor, Victor Maceió Moisés Belo Horizonte, Lucas Vitarela em Belo Horizonte Kaique São Paulo, Gabriel Barueri Alisson Felipe Cambuí Minas Gerais Felipe Gomes Franca Vinícius Augusto Bauru, Ederson Goiânia Aê, manda um salve aqui, Teresina Piauí para a galera de Zona Games Locadoras, aqui é o Piauí discriminado, mano, é verdade, né irmão muito obrigado, salve, salve Piauí de coração, obrigado Matheus Souza eu vi seu vídeo, fiquei muito emocionado é isso que eu procuro com vocês é sempre ajudar o próximo, sempre ajudar vocês no meu canal, sempre ajudar o que faz ruim também, o que faz mal, o que desejo mal, né irmão, nós não quer prejudicar ninguém, nunca quis, sempre quis ajudar todos vocês, o salve tá indo rapidinho pro vídeo não ficar tão longo, porque né, pra não ficar tão longo, certo família, nós estamos juntos até depois do fim o salve vai chegar com muito carinho, com muita disposição fechou? João Marcelo Porto Ferreira, São Paulo Gustavo Martins, Jacareí, São Paulo Felipe Martins de Adema é nóis, Gabriel Lima Guarulhos salve pro Gordão de Guarulhos é nóis, Gordão não, esse já tá 6F, não entendi nada Lucas Vieira de Petrolina Pernambuco, Diego, Rio de Janeiro René Santana Maringá, Lusiana Goiana João Vítor é nóis Felipe Silva tamo junto, meu irmão esse ponto de contas você conquistou sua moto 19 anos, meu irmão consegui minha moto certo, isso aí vai dar tudo certo vai cobrar sua CB300 e é isso aí, certo mano lógico que da CB300 só o cano fica demais, hein fica top vamos lá família voltamos aos salve pra não ficar muito longe Gabriel Silva Belo Horizonte Jorge Salvador Henrique Parelheira Rio Grande do Norte Andrew Alexandre Paraná Jefferson Guilherme acho que é isso, hein acho que é isso seu nome é meio pá, né irmão salve e chegou tamo junto você vai entender Gabriel Galdino Goiana João Peixoto de Azevedo Vini Ribeiro Porto Alegre tamo junto Davis Porto Alegre tamo junto, meu irmão até depois do fim muito obrigado pela atenção que você me dá que a gente troca ideia tamo junto a todo instante certo, mano pela plaquinha que você montou lá com o Vini e seu brother muito obrigado aí tamo junto de verdade você tá ligado mesmo depois do fim certo, mano vai chegar aí no Rio Grande do Sul qualquer dia nós vamos roubar todas as novinhas aí você vai ficar bravo que aqui é só o cano que é só o cano, entendeu que é o uilelele já era não tem que falar nada cano, cano é certo, truta vamos lá Felipe Souza Kizan 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 Kizaman Rio de Janeiro Mauro Cunha São João da Barra Diego Freire Pontes de João Pessoa Paraíba tamo junto Adriano Luiz Bonito Pernambuco Jefferson São Paulo Eugênio Araraquara Tarado São José dos Campos Osasco também Vitor Renó tamo junto irmão Wesley Leonardo São Paulo Monte Azul tamo junto meu irmão somos a ver aqui mais salves Felipe Franzen de Novo Hamburgo Rafael Santos Santa Maria salve salve Santa Maria ficou meu pá aconteceu aquele bang aí com vocês né tio e pá né família lá com vocês da boate que está salve salve todo mundo que está no céu lá que está aí olhando por nós por todos vocês aí né realmente foi um bagulho que aconteceu que me deixa sentido até hoje certo mano pro panda de Santa Maria tá chegando tá salvado o pandão é nós irmão Airan Souza Goiânia Júlio César Goiânia Marcos Chaves Goiânia Luizão Goiânia Eita Goiânia tá um pesado bagulho tamo roubar na cena em Goiânia família um beijo no coração de vocês muito obrigado por compartilhar meus vídeos muito obrigado essa família tá crescendo obrigado a todas homenagens que fizeram pra mim muito obrigado a todos não sei se o nome de vocês as homenagens tá aí mas eu li algumas homenagens hoje vi realmente eu chorei vamos agradecer aí um aspecto de montar a RCO tecnologia que fez aí pra nós um vídeo fez nossa montagem de foto muito obrigado meu irmão vamos agradecer aí a firma Tattoo Shop não cansamos de agradecer vamos agradecer a Thales Capes meu tio vamos agradecer todos os irmãos da família Thales vamos agradecer a todos vocês do Brasil inteiro a quem tá fora do Brasil por assistir o RN1001 certo família um beijo no coração de todos vocês tamo junto até depois do fim e me desculpa alguma coisa de verdade sou um ser humano não sou robô certo tio e tô aprendendo a minha vida né tenho 19 anos é vivi um pouquinho mas eu tô aprendendo certo família um beijo é nóis muito obrigado por vocês ter mudado a minha vida de eu ser um novo homem hoje né de toda hora tá querendo fazer no vídeo pra deixar vocês felizes e realmente tá transmitindo essa minha vida com vocês que realmente não é fácil né ser moto filmador não é fácil né a gente é bike filmador moto filmador tudo que vocês imaginam a gente tenta passar entretenimento pra todos vocês fechou família é nóis até depois do fim meu irmão e a sigla qual que é cano 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 reto é nóis até o próximo episódio ô